Bombeiro que resgatou Marília Mendonça Iria ao show dela em Caratinga Coitado Que coisa impressionante Confira essa história O bombeiro militar John Vesperman Que participou do resgate às vítimas Do acidente aéreo Que causou a morte de Marília Mendonça E outras quatro pessoas Era um grande fã da artista E aguardava ansiosamente Para participar do show que a sertaneja Faria em Caratinga Minas Gerais Na sexta-feira O mesmo dia da tragédia Em post compartilhado nas redes sociais John disse que se chocou ao perceber Que a ídola Que ele esperava ver no palco naquela noite Era uma das vítimas do acidente De um segundo para outro Passamos da espera do fim do expediente Para ir curtir o show da Marília Mendonça Para o resgate dela e dos demais Que com ela estavam Me deslocando para a ocorrência Sem saber que se tratava do avião da Marília Ao tomar ciência da informação Veio aquele choque Mat realidade E o desde o último trato É um segundo pro Ótimo Especzeo Obrigado.